Princípios de Administração Financeira 10ª edição, Lawrence J. Gittman Parte 1. Introdução à Administração Financeira Capítulo 1. O papel e o ambiente da administração financeira 1.2. A função de administração financeira Pessoas de todas as áreas de responsabilidade dentro de uma empresa são forçadas a interagir com o pessoal de finanças e os procedimentos da área financeira para executar suas tarefas. Para que o pessoal da área de finanças possa fazer previsões úteis e tomar decisões, deve estar disposto a e ser capaz de se comunicar com pessoas de outras áreas. A função de administração financeira pode ser descrita em termos amplos considerando-se seu papel dentro da organização, sua relação com a teoria econômica e com a contabilidade e as atividades básicas do administrador financeiro. Estrutura da função financeira O porte e a relevância da função de administração financeira dependem do tamanho da empresa. Nas pequenas empresas, a função financeira geralmente é desempenhada pelo departamento de contabilidade. A medida que a empresa cresce, essa função se transforma num departamento separado e ligado diretamente ao presidente da empresa, com a supervisão do diretor financeiro. A parte inferior da figura 1.1 mostra a estrutura da função financeira numa empresa típica de porte médio ou grande. O tesoureiro e o controle estão subordinados ao diretor financeiro. O tesoureiro principal, principal administrador financeiro, normalmente é responsável pela gestão de atividades financeiras, tais como planejamento financeiro e captação de fundos, tomada de decisões de investimento, gestão de caixa, gestão de atividades de crédito, gestão do fundo de pensão e administração da área de câmbio. O controle, contador-chefe, lida com as atividades contábeis, tais como contabilidade gerencial, gestão de assuntos fiscais, contabilidade financeira e contabilidade de custos. O foco de atenção do tesoureiro tende a ter caráter mais externo, enquanto o do controle tende a ter caráter mais interno. As atividades do tesoureiro ou administrador financeiro constituem o tema central deste livro. Se vendas ou compras fora do país forem importantes para uma empresa, ela poderá muito bem empregar um ou mais profissionais de finanças que tenham como tarefa acompanhar e gerir a exposição a risco de perda com flutuações cambiais. Um administrador financeiro treinado é capaz de cobrir ou proteger a empresa contra tal perda, a um custo razoável, usando uma variedade de instrumentos financeiros. Esses gerentes de câmbio costumam ser subordinados ao tesoureiro. O campo das finanças está intimamente relacionado ao da economia. Os administradores financeiros precisam compreender o arcabouço econômico e estar atentos para as consequências da variação dos níveis de atividade econômica e das mudanças de política econômica. Também devem estar preparados para usar as teorias econômicas como diretrizes para o funcionamento eficiente da empresa. Exemplos disso incluem a análise de oferta e demanda, estratégias de maximização de lucro e a teoria da formação de preços. O princípio econômico fundamental usado na administração financeira é a análise marginal, ou seja, o princípio de que uma decisão financeira deve ser tomada somente quando os benefícios adicionais superarem os custos adicionais. Praticamente, todas as decisões financeiras reduzem-se a uma comparação de benefícios marginais a custos marginais. Exemplo. Jamie Tang é a administradora financeira da Norge Departament Stores, uma grande rede de lojas de departamentos para uma clientela de alto poder aquisitivo situada no oeste dos Estados Unidos. Atualmente, ela está decidindo se substituirá um dos computadores da empresa por um novo, mais sofisticado, que aceleraria o processamento e permitiria processar maior volume de transações. O novo computador exigiria o desembolso de 80 mil dólares e o computador antigo poderia ser vendido por 28 mil dólares líquidos. Os benefícios totais com a compra do novo computador, medidos em moeda atual, seriam de 100 mil dólares. Os benefícios produzidos pelo computador antigo no mesmo período, em moeda de hoje, seriam de 35 mil dólares. Aplicando a análise marginal, Jamie organiza os dados da seguinte maneira. Aqui, nesta figura, foi colocado da seguinte forma. Benefícios com o novo computador, 100 mil, menos os benefícios com o computador antigo, 35 mil. Assim, os benefícios marginais adicionais seriam de 65 mil. O custo do novo computador é 80 mil, menos a receita com a venda do computador antigo, é 28 mil. Então, os custos marginais adicionais seriam de 52 mil. O benefício líquido seria de 13 mil, porque os benefícios marginais somam 65, menos o custo marginal 52. Então, como os benefícios marginais adicionais de 65 mil superam os custos marginais adicionais de 52 mil, Jamie acaba recomendando a compra do computador novo, em substituição ao antigo. A empresa terá um benefício líquido de 13 mil com essa decisão. Relação com a contabilidade. As atividades financeiras, tesoureiro e contábeis, controller, estão intimamente relacionadas e com frequência se sobrepõem. Na verdade, nem sempre é fácil distinguir entre administração financeira e contabilidade. Em empresas de pequeno porte, o controller comumente ocupa a função financeira. E, em empresas grandes, muitos contadores estão envolvidos em diversas atividades da área financeira. Entretanto, existem duas diferenças básicas entre finanças e contabilidade. Uma está relacionada à ênfase em fluxos de caixa. E a outra, à tomada de decisões. Ênfase em fluxos de caixa. A função primordial do contador é produzir e divulgar dados para a mensuração do desempenho da empresa, avaliando sua posição financeira e para o pagamento de impostos. De acordo com certos princípios padronizados e geralmente aceitos, o contador prepara demonstrações financeiras que reconhecem receitas no momento da venda. Quer tenha sido recebido o pagamento, quer não. E reconhecem despesas quando são realizadas. Esse enfoque é conhecido pelo nome de regime de competência. O administrador financeiro, por outro lado, dá mais ênfase aos fluxos de caixa, na entrada e saída de caixa. Ele mantém a solvência da empresa, planejando os fluxos de caixa necessários para que ela cumpra suas obrigações e adquira os ativos necessários para alcançar seus objetivos. O administrador financeiro usa o regime de caixa para reconhecer as receitas e despesas somente no que diz respeito às entradas e saídas efetivas. Independentemente de lucro ou prejuízo, uma empresa precisa ter um fluxo suficiente de caixa para saudar suas obrigações. Exemplo A Nassau Corporation, uma pequena revendedora de iates, vendeu um iate por 100 mil dólares no ano passado. O iate foi comprado durante o ano ao custo total de 80 mil. Embora a empresa tenha pago integralmente o custo do iate durante o ano, no final do ano, ela ainda não tinha recebido os 100 mil de seu cliente. A visão contábil do desempenho da empresa durante o ano é oferecida pela demonstração de resultado e a visão financeira pelo fluxo de caixa. Aqui aparece um quadro chamado visão contábil, regime de competência. Então, a Nassau Corporation tem uma demonstração do resultado do ano encerrado em 31 de 12 assim. Receita de venda, 100 mil. Menos os custos, 80 mil. Teve um lucro líquido de 20 mil. Mas a visão financeira, com o regime de caixa, mostra o seguinte. Entrada de caixa, zero. Menos saída de caixa, 80 mil. Fluxo líquido de caixa, menos 80 mil. Essa tabela, ela estará nos comentários deste vídeo em PDF, em uma nuvem do Google Drive. É só acessar lá e vai poder verificar as páginas que estão sendo lidas. Continuando. Tomando decisões de investimento. Balanço patrimonial. Temos no lado esquerdo o ativo circulante e o ativo fixo. Depois, no lado direito, temos o passivo circulante e os recursos de longo prazo, que servem para tomadas de decisões financeiras. Num sentido contábil, a Nassau Corporation é rentável. Mas em termos de fluxo efetivo de caixa, é um fracasso financeiro. A falta de fluxo de caixa da empresa resultou do saldo de contas a receber ainda não pagas, no valor de 100 mil. Sem entradas adequadas de caixa, para saudar seus compromissos, ela não sobreviverá, qualquer que seja o nível de seus lucros. Como mostra o exemplo anterior, os dados baseados no regime de competência não descrevem completamente as circunstâncias em que se encontra uma empresa. Portanto, o administrador financeiro deve ir além das demonstrações financeiras para identificar problemas existentes ou futuros. Evidentemente, os contadores estão cientes da importância dos fluxos de caixa. E os administradores financeiros usam e compreendem as demonstrações financeiras baseadas no regime de competência. No entanto, os administradores financeiros, ao se concentrarem nos fluxos de caixa, devem ser capazes de evitar a insolvência e ajudar a empresa a atingir seus objetivos financeiros. Tomada de decisões A segunda diferença básica entre finanças e contabilidade tem a ver com a tomada de decisões. Os contadores dedicam a maior parte de sua atenção à coleta e à apresentação de dados financeiros. Os administradores financeiros avaliam as demonstrações contábeis, produzem dados adicionais e tomam decisões com base em sua avaliação dos retornos e riscos correspondentes. Evidentemente, isso não quer dizer que os contadores nunca tomem decisões ou que os administradores financeiros jamais coletem dados. Ao contrário, significa apenas que os focos da atenção da contabilidade e da área de finanças são muito distintos. Além de seu envolvimento permanente com atividades de análise e planejamento financeiros, o administrador financeiro preocupa-se com a tomada de decisões de investimento e financiamento. As decisões de investimento determinam tanto a composição quanto os tipos de recursos financeiros usados pela empresa também. Bem, esses tipos de decisão podem ser convenientemente visualizados com a ajuda do balanço da empresa, como se pode ver na figura 1.2. Entretanto, as decisões são realmente tomadas com base nos efeitos de seus fluxos de caixa sobre o valor da empresa.